Sonho é que está abraçando alguém, pode parecer uma experiência positiva, mas sob uma perspectiva negativa. Esse tipo de sonho pode revelar sentimentos ocultos de insegurança e de desconfiança. O ato de abraçar geralmente é associado ao afeto e conexão, mas em contextos de prestagens negativos, pode indicar uma dependência emocional excessiva ou o medo de perder uma pessoa importante em sua vida. Esse sonho pode sugerir que você está se apegando a relacionamentos que, na realidade, podem ser prejudiciais ou que não estão proporcionando a segurança que você tanto deseja. Além disso, o abraço pode simbolizar um desejo de conforto em meio a situações difíceis, mas a presença da pessoa abraçada em sonho pode ser um alerta de que você está ignorando os sinais de problemas na relação. Se a pessoa que você está abraçando em sonho é alguém do seu passado ou alguém com quem você tem relação complicada, isso pode indicar que você ainda está lidando com questões não resolvidas que estão impactando na sua vida emocional. Esse sonho é um convite para refletir sobre as relações que você tem a se questionar. Se elas trazem realmente segurança e apoio que você tanto busca, é o momento de considerar se é necessário soltar algumas amarras e buscar uma conexão mais saudável e equilibrada.